Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu já tô aqui pra ensinar como fazer sacolinha surpresa Tema Fazem Dia Rosa, foi um pedido de uma inscrita aqui do canal, então eu venho trazendo pra vocês essa novidade, tá bom? Eu vou deixar esse molde da sacolinha na descrição aqui do vídeo, certo? Eu imprimi no papel 60kg, mas vocês podem imprimir no papel colchê, no papel fotográfico, no que vocês acharem melhor, tá? Então, pra vocês baixarem o molde, é só clicar no link aí na descrição do vídeo Aí você segue e curte a página Larissa Araújo Moldes, pra vocês terem acesso a todos os moldes, né, aqui do canal, tá bom? E aí depois você clica, né, na foto pra ficar em tela cheia E quando ficar, você aperta e segura na foto pra poder aparecer na opção do nome salvar Quando aparecer o nome salvar, aí é só você salvar e pode levar pra gráfica ou se você tiver impressora em casa, você imprime em casa E o tamanho é do tamanho da folha, do tamanho do papel, né, porque fica maior e é melhor, tá bom, meus amores? Então, depois que vocês fizerem todos esses passos e imprimir, essa parte que eu tô mostrando pra vocês, que é pra cortar Esse molde, gente, tá um pouquinho clarinho, é essa parte aqui de baixo Mas com cuidado, com jeitinho, vocês vão olhando, que dá pra observar, ó, tá muito... Ai, desculpa, gente, bati aí, né? Olha só, a linha tá muito clarinha Eu ainda tentei escurecer bastante, mas foi o máximo que eu consegui Mas não tem erro, gente, dá pra ver, dá pra observar direitinho, tá? É só vocês terem bastante calma e paciência que vai dando pra entender, tá? Então, a gente vai precisar também de cola quente e fitilho, tá bom, meus amores? Pra gente poder fazer a nossa sacolinha Se vocês quiserem outros temas, gente, coloca aí nos comentários que eu vou tá fazendo pra vocês Vou tentar, né? Tá fazendo pra vocês Olha só, depois de cortado, ficou aqui E aqui, gente, ó, coloca o nome da criança, tá? Aí você... O nome da bebê da mulher que me pediu, da inscrita, era Laura Aí você coloca Laura, um aninho, tá? Aqui que fica bem legal Agora, o próximo passo é vincar É dobrar a nossa sacolinha Onde tem essas linhazinhas, ó Essas listras Essa parte branca aqui de baixo também, tá? Não tem segredo, gente É muito fácil É muito simples de fazer Vai acompanhando o vídeo, fazendo todo o passo a passo Que você vai entendendo bem direitinho, tá? Olha só Enquanto você tá dobrando, vincando aqui Vai deixando a cola quente, esquentando Pra depois só vincolando, tá? E se vocês quiserem outro tipo de vídeo, gente Outras coisas, sem ser sacolinha Coloca nos comentários também Pra mim poder ficar sabendo, tá? Ó, e agora com a tesourinha pequenininha A gente vai fazer esses furos aqui Que é pra poder passar o fitilho, tá? Primeiro, ó Eu gosto de fazer um furinho E aí Você vai recortando Ao redor Até sair todo o papelzinho E ficar só o buraquinho, tá? Vou fazer isso nos quatro E eu volto mostrando pra vocês Prontinho Já fiz os quatro furos Agora Com a cola quente A gente vai colar, tá? Eu já vou deixar logo toda Montadinha aqui assim Ó Que a gente vai montar Colar só o fundo E a lateral Tá certo? Então, deixa Eu prefiro deixar já ajeitadinho assim Aí, ó Passa a cola quente E vai segurando Vai ajeitando Pra ficar bem Seguro Ficar bem direitinho Passa aqui na outra Pode colocar, gente Bastante cola quente Pra realmente fixar Tá? Colar Importante que a cola Esteja bem quente Pra poder segurar Tem que ter muito cuidado Pra não Se queimar, né? Coloca a mão assim por dentro Pra fixar mais ao fundo Já foi Agora só falta aqui A lateral Coloca mais aqui, ó Pra pontinha Coloca a cola E vai passando assim A mão, ó Pra segurar mesmo E olha só A sacolinha, né? Já tá pronta Ó, o nome fica aqui Como eu falei Aí tem, ó Como é fazendinha Ovelhinha O galo E como é menina Botei a meninozinha Tem tudo bem direitinho, tá? E aí Como eu falei Vamos precisar de fitilho De preferência rosa, né? Já que o tema É fazendinha rosa Coloca aqui por dentro Faz Um nó Pra poder Não Passar, né? Deixa eu ver Se só um nó já dá Não, ainda fica passando Então, meus amores Façam dois Nós, tá? Tem que ser um em cima do outro Vai correndo com calma Devagar Deixa eu ver se dois ainda vai dar, né? Porque é pra não passar Aqui, ó Tá vendo? Mas ainda tá passando É porque esse buraquinho Ele é Grande Então É por isso que Os nós Ainda ficam passando Vou fazer quatro Pra garantir, tá? Quatro nós Vou ver se ainda passa É assim, gente Fazendo Testando, ó Não passa mais Então Faz os dois lados Pra poder ficar assim Tá certo? Vou fazer e volto E prontinho A nossa sacolinha Já está pronta Olha só que coisa Mais fofinha, gente Se vocês gostaram Da ideia do vídeo de hoje Se inscreve no canal Compartilha aí o vídeo Ó E aqui dentro Você pode colocar As guloseimas Certo? Gente, como eu falei Essa parte aqui da lateral Vocês É Cola somente Nessa parte aqui Porque É como o molde é grande Pra dar espaço aqui, ó Pra entrar O fitilho Desse buraco aqui Tá bom, ó Qualquer coisa Você pode passar A cola aqui depois Pra ficar assim Mais seguro ainda E Foi esse o vídeo De hoje, tá? Então Olha só Coloquei aqui Outra mesinha Pra vocês Observarem melhor Ficou a coisa Mais fofinha, né Gente Eu adorei Essa ideia E se vocês Gostaram também Já sabe, né Comenta aí E coloca Outras dicas Pra me fazer Beijos Tchau 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 Tchau